A alimentação do rebanho é um dos principais fatores que afetam a reprodução e a lucratividade de bovinos de corte. Um bom manejo contribui para o ganho de peso do animal, elevando as taxas reprodutivas. Se bem realizado, o planejamento nutricional dos bovinos é uma das chaves para a lucratividade da pecuária de corte. Pensando em agregar conhecimento nessa função, o Senar oferece o curso de manejo nutricional de bovinos. Durante as aulas, você vai aprender sobre os tipos de alimentos mais recomendados para a nutrição, bem como a melhor estratégia de alimentação por categoria animal. Essa capacitação dura 24 horas aula e, para se inscrever, é necessário ser alfabetizado e ter idade mínima de 18 anos. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o SenarMS, de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Legenda Adriana Zanotto